Porque já deixa a pessoa totalmente derrotada do que a própria canábis sativa natural. Não estou defendendo droga, mas estou dizendo, fazendo um comparativo, que tem gente que é mais perturbada, mais noiada do que os próprios drogados. É uma vergonha. Outro assunto que está aí na pauta e na hora do dia, que tem a ver com uma cantora. Eu já falei dela aqui algumas vezes. Eu sei que é uma tolice, uma estutícia, ou estutícia, falar. É uma frivolidade, futilidade. Mas sempre está nos canais de fofoca, gospel. Priscila Alcântara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora está dançando uma música sensual, uma música provocativa, cheia de lascívia e não sei o quê. Agora eu pergunto, essa Priscila Alcântara, ela é cristã? Ela está enganando alguém? Ela está sendo hipócrita? Ela está crucificando os outros e dançando na boquinha da garrafa? Que eu saiba, não. Então por que vocês criticam ela? Deixa ela viver a vida dela. Errada ou certa, ela vai prestar conta para Deus. Diante de Deus. Agora eu nunca vi uma paulata, em cima de paulata, em cima dessa garota aí. Não estou defendendo ela, mas é a realidade. O que me interessa? O que ela faz? Eu deixo de fazer. Ela já disse que não é mais evangélica. Ela já disse que não é mais cristã. Deixa ela fazer o que eu quiser. Está lá com uma tatuagem, me parece que é da Emina Winehouse. e dança e fala que pode isso, fala que pode aquilo, bobear também, já deve estar até a Ana Mari Juana. Deixa ela. Mas enfim, é, por que está dizendo? E a crítica daqui, a crítica de lá, e sempre aparecendo nas páginas de Fuxico Gófio, eu acho isso uma lá, estima. Tanta coisa para falar. Ah, o grande problema é Priscila Alcântara. Ficava lá junto com o do Manto, o Santo Manto, Jacinto Manto, no programa do Biala, e ele falando, né, da vibe do evangelho, aquela coisa toda, já se sintomando que disse que as mulheres da IPDA são todas peludas, que o sovaco das mulheres é peluda peça, né. E ele também falou que na sagrada IPDA não se usa perfume. E o Davizinho queria trazer ele para a IPDA. É esse que teve lá no programa do Biala junto com a Priscila Alcântara. Esse camarada, ele debocha mais do evangelho do que a própria Priscila Alcântara. É só você parar para analisar, posto que ele está em cima de pulpo fazendo piadinha. E a Priscila Alcântara está vivendo a loucura dela aí, chapadinha da Silva ou não, mas está vivendo aí. Ela foi para Rock in Rio e não sei o que, não sei o que. Isso aí não representa o evangelho. Isso representa essa juventude evangélica, paz e amor, New Wave. Acho que nem o New Wave nunca, porque a época do New Wave é em 1990 e é até coisa boa. Essa turma aí, Emo, para mim já é até Emo. Emo, essas coisas aí novas, deixa isso aí para lá. Esse evangelho freestyle, deixa isso aí para lá. Mas não. É só isso, só aquilo. É, o Tadis Roberto é o outro, cheio de basófia, de vanglória, dizendo eu sou o melhor cantor evangélico. Sempre o eu, né? Não é nada. Só foi para o mundo evangélico para ter fama. Porque se ele fosse para o mundo secular, que era mais concorrido, ele não seria nada. O que ele era? Um back vocal? De quem? Era Titãs? Jota Quest? Acho que era Jota Quest. Era um back vocalzinho lá, não era mais nada que isso, não. Aí foi para o mundo evangélico, abrir os caminhos para ele, com a música do R.R. Soares, da Internacional da Graça, ele fez sucesso. Porque parece que o primeiro CD que ele gravou foi na gravadora da Internacional da Graça. E depois para estar aí se exaltando, dizendo que é o melhor, melhor com música do R.R. Soares? Melhor porque o R.R. Soares deu ajuda para ele? É um traíro aí, um perturbado. Eu fiz música secular, tudo bem, é direito dele, eu escuto música secular. Mas a frase dele, de dizer que ele é o melhor que os outros, ele já mostra claramente o ego dele. Um cristão não pode ter ego, é outro. Envergonhando o Evangelho, maluquete da Silva. Todo mundo seguindo ele.